Oi pessoal, aqui é o T-Livia com mais um vídeo de música, ok? Então se você gosta desse tipo de música, vai deixando seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E é claro, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para outras pessoas conhecerem mais as músicas em inglês E é claro, não deixe de conferir minhas redes sociais, que também eu sempre posto expressão E ali eu estou colocando umas expressões especiais esse mês de dezembro por causa do Natal, ok? Então, bora conferir lá E bora pro vídeo Então, essa música se chama Last Christmas E a música de hoje se chama Last Christmas E eu escolhi essa música porque eu estava pensando em escolher uma música de Natal para trazer aqui Como eu faço todo ano, né? Estou trazendo sempre no mês de dezembro uma música de Natal E essa música, eu estava ouvindo ela, né? Inclusive, esse é o último final de semana Eu não sei... Na verdade, vocês vão ver esse vídeo exatamente no dia de Natal Porque eu sempre posto na quinta, né? Se o Natal vai cair na quinta Então vocês não estão vendo esse... No Natal, mas eu já estou gravando antes, né? Para adiantar E eu, no último final de semana, eu estava jogando jazz dance com o meu irmão Que eu gosto de jogar jazz dance E uma das músicas do jazz dance que eu tenho, que é o 2017 Tem essa música Eu falei, ó, irmão Eu escuto essa música muitas vezes Então, bora trazer ela aqui Porque ela tem algumas expressões interessantes aqui Para... Para a gente comentar Na primeira parte, ele fala Então, no último Natal, eu te dei o meu coração Mas no dia seguinte, você jogou fora Esse ano, para me poupar, né? Para me evitar as lágrimas Eu vou... É... Dar o meu coração, né? Give it Esse it está referendo a coisa que eu já falo lá aqui em cima Que é o coração Ele vai dar para a outra pessoa Você vê que a gente tem as duas formas do verbo, né? Gave Porque last Christmas I gave my heart Então foi no ano passado Então foi... Então a gente tem a palavra give aí no passado I gave Mas ao mesmo tempo que eu tenho gave Eu te dei o meu coração A gente tem you gave it away Que é o give it away, né? Passado, give away Que é quando você... A frase do verbo que quer dizer Jogar fora Tá vendo que é uma diferença Colocar mais... Tipo, o verbo to give é dar Mas... Quando você põe o away aí Já dá o nosso sentido, né? Depois na outra parte Ele repete essa outra... Ele repete esse... Esse começo da frase dos vezes, né? Depois... Ele começa Once bite and twice shy I keep my distance But still get my eye Tell me, baby Do you recognize me? Well, it's been a year It doesn't prize me Tô lendo, né? Tô com a música na cabeça Então... Essa expressão Once bite and twice shy É uma expressão Que significa Quando você passa por uma situação Meio que traumática Você fica com medo Daquilo de você Repetir de novo Né? No caso da música Ele tá falando muito... Ele fala que Ele deu o coração dele pra uma pessoa E essa pessoa Jogou fora No dia seguinte Então... Levou o tomão fora Então ele tá com medo de tomar o fora De novo Essa expressão como Gato escaldado Tem medo de água fria Né? Então... Quando ele fala Once bite and twice shy Eu quero dizer desse jeito Então... Ah, gato escaldado Tem medo de água fria E depois ele fala I keep my distance But still get my eye Então... Eu fico longe Né? Mantenha a distância Fico longe de você Mantenha a distância Aqui pra não... Não cair Nesse lugar De novo É... Mas você ainda Chama minha atenção Então... Catch my eye Não é literalmente Pegar o olho da pessoa E jogar É uma expressão Que significa Que você tá chamando atenção Você olha pra pessoa Você tá... Sabe quando você tá Olindo pra um negócio E aquela coisa tão interessante Que o seu olho Vai imediatamente Pra aquela pessoa Ou aquela coisa Então... Catch your eye Catch my eye No caso aí Né? Depois ele fala Diga-me, baby Você não me reconhece Bom, já faz um ano Não me surpreende Que você possa Ver que você me Esqueceu de mim Porque já se passou Um ano Tá? As histórias se passam Como ele falou Last Christmas Então foi no ano passado No último Natal E ele passou-se um ano E ele tá cantando Cantando essa música Falando sobre uma coisa Que já aconteceu Depois ele continua Happy Christmas I'll wrap it up And send it With a note saying I love you And I mean it Now I know What a fool I have been But if you kiss me now I will know Will you fool me again? Então... Feliz Natal Eu embrulei E enviei Esse embrulei Provavelmente Tá falando coração Né? Eu peguei meu coração Embrulei E te enviei Com uma nota Dizendo Eu te amo E ele fala I mean it Ok? Mean Né? Pode significar Eu signifiquei Né? Tem essa coisa de significado Mas quando você fala I mean it Você quer dizer Não, eu vi verdade Quero isso Estou falando sério I mean it Não foi uma brincadeira Ele realmente gostou dela Então I mean it Então Estou falando sério E aí depois Agora Eu sei que fui um fool I know I have What a fool have been Mas se você me beijar agora Eu sei que Você vai me enganar novamente E aí ele repete de novo Né? Last Christmas I gave you my heart For the very next day You give it away This Então ele repete de novo No refrão Né? O meu baby Baby E aí vai pra uma outra parte Que ele fala I cry on Friends with tired eyes I'm hiding from you And your soul of eyes My god My god I thought you were Someone to really own Me I gather was a shoulder To cry on Ok? Então A sala lotada Amigos com os olhos cansados Estou me escondendo de você E da sua alma de gelo Meu Deus Né? Eu pensei que você fosse alguém Que eu pudesse confiar Então Really on To really on É confiar Né? Outro frito Eu pergunto aí Depois Temos a expressão A shoulder to cry on Tá? Ou seja Até o pé da letrão Um ombro pra chorar Só que em português a gente fala Um ombro amigo Né? É... E a gente usa A shoulder to cry on Quando você tem Algum Algum problema E você Quer Que alguém Seja Tenha Empatia Por você Você quer Contar Desabafar Com alguém Ou ter alguém Pra se apoiar Né? Então Ele tá falando Que ele só serviu Como um ombro amigo Né? Ela tava Provavelmente Passando por uma dificuldade Aí Que ele tava lá E ela aproveitou Pra desabafar com ele Ele se confessou Ah! Ela se aproveitou dele E no dia seguinte Deu fora dele Deu basicamente Essa história É meio triste Essa música Se parar Pensar Mas Enfim Depois é A face on a lover With a fire With his heart A face on a lover With a fire In his heart A man on the cover But you are Throwing me apart Now I found The real love You never found me again Tá? Então nessa parte Ele fala Um rosto Rosto de um amante Com fogo no seu coração Um homem disfarçado Mas você Me destruiu Né? Agora Eu encontrei Amor de verdade E você nunca Vai mais me enganar Essa parte Que ele fala A face on a lover With a fire In his heart And a man on the cover But you are Throwing me apart Quando eu tava pegando Essa letra Essa música Pra trazer ela aqui Né? Eu tava pegando As frisas E as expressões Que tinha na música Eu achei muito engraçado Que um montão De gente Tipo Nativa Estavam discutindo Sobre essas duas frases Porque Segundo A gente Comia O abstrato Né? A ideia aqui É porque Ele Estava amando A menina Estava com esse fogo No coração Abstrato Né? Então Ela tava com Amor no coração E ele tinha disfarçado Provavelmente Ele tinha Não Estava escondendo Sentimentos dele Mas no momento Que ela No último Natal Ele aproveitou E falou Dos sentimentos E depois Ele lá Pegou E Destruiu o coração Dele Dos sentimentos Dele Ok? Mas no final Ó No final Até que bem A história No final Até que deu tudo certo Porque depois Ele encontrou Uma outra pessoa Um outro amor Agora encontrei Um amor real E You never Fui me a ganhar Então você nunca Vai me enganar De novo E aí Vamos pro refrão Tudo de novo Se você tenha gostado Dessa música Ok? Me diga Se você conhecia Essa música Ou seja Contra de jantes também Como eu Se você já conhecia Essa música Me diga aqui Nos comentários Como essa E também Se você não conhecia Me diga então Qual música Em inglês Assim, né? De Natal Você gosta mais Ok? Então coloca aqui Nos comentários Que aí Fazendo os comentários Eu posso trazer Para os próximos anos As músicas favoritas De vocês Ok? E é isso Se vocês não Deu seu like No vídeo Deu seu like agora Se inscreva no canal Se você não for inscrito Não deixe de compartilhar Esse vídeo Vou deixar dois vídeos Sugeridos aqui Da I wish you A Merry Christmas And a Happy New Year Então Desejo pra você Um Feliz Natal Um próspero ano novo Vejo você No próximo vídeo Até